Olá pessoal, eu sou a doutora Simone Prezotti, médica pneumologista, especialista em medicina do sono, responsável pelo programa de saúde do sono da Lapinha. Hoje eu vim falar com vocês sobre algumas recomendações para uma boa noite de sono. Primeiro, nosso corpo gosta muito de rotina para funcionar bem e para o sono não é diferente. Quando a gente estabelece uma rotina de sono, um horário para dormir, para acordar fixo durante todos os dias da semana, isso vai facilitar enormemente o início do seu sono. Na hora que antecede o horário de dormir, seria recomendado também que você se preparasse para isso e oferecesse para o seu corpo todas as condições para que esse sono aconteça. Então, uma hora antes de desligar o celular, começar a apagar as luzes da casa, tomar um banho morno, mudar a sua roupa de dormir, arrumar a sua cama, ler um livro de papel, fazer as orações. Tudo isso vai preparando o seu corpo e a sua mente para entrar num clima de descanso. E isso vai facilitar também você começar a dormir. A gente também tem que cuidar do nosso dia para que a noite aconteça de maneira mais satisfatória. A noite sempre vai ser um reflexo do dia e o dia vai ser um reflexo da nossa noite de sono. Então, quando a gente pratica exercícios físicos regularmente, se alimenta com qualidade, evita substâncias que são estimulantes e que atrapalham o sono, como a cafeína e o álcool e a nicotina, por exemplo, isso tudo vai contribuir para uma melhor qualidade de sono e um maior tempo de sono também. Nós estamos aqui hoje em um dos quartos da Lapinha e eu gostaria de lembrar a vocês que o ambiente de sono também é uma coisa muito importante. A gente deve reservar o nosso quarto, a nossa cama, somente para o descanso e para o sono. A gente não deve fazer outras coisas em cima da cama, como estudar, trabalhar, comer. E esse quarto tem que estar preparado também para o sono, com uma temperatura que seja mais fria, mais agradável para você, uma cama arrumada, com roupa de cama de materiais mais naturais, como algodão, por exemplo. A luminosidade do quarto é importante, então à noite é importante que ele esteja bem escuro e durante o dia que ele também fique claro, iluminado e ventilado, para que haja uma troca do ar e isso vai favorecer o sono também. A gente deve também prestar atenção no colchão, na qualidade do colchão, no tempo que a gente tem esse colchão. O travesseiro também tem que ser adequado para a sua altura, para o seu gosto, para algumas questões relacionadas também a questões ortopédicas. Então todo esse ambiente vai também favorecer ou atrapalhar o seu sono, se ele não estiver adequado para isso. Eu espero que você consiga introduzir na sua rotina de sono essas recomendações e se você gostou, comente, compartilhe e curta esse conteúdo.